Ontem a Angélica Flávia, tem 2 e 3, cobre levantar e Rana de Pacaraí corre em segundo, Fanny Face em terceiro, Sirius está em quarto, cruzam a faixa final. Primeiro para a Angélica Flávia, segundo para a Rana de Pacaraí, depois Fanny Face, Sirius está, bip, bip, Anile Brava acende o resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava. Anunciamos a vitória para dois, Angélica Flávia.